E aí gente, como é que tá? Tudo bem? Bom, eu não sei o que que tá acontecendo com a Operação Pega Safado Parte 2 porque eu não tenho recebido assim uma quantidade interessante de denúncias na verdade pouquíssimas as denúncias que me foram passadas e gente, quer dizer, esfriou, o que que tá acontecendo? a gente precisa dar uma reavivada na Operação Pega Safado até porque, isso até pra vocês se animarem, mas não é mentira, isso é a mais pura verdade a Operação Pega Safado, ela está tomando proporções que eu não imaginei que tomaria algumas coisas irão acontecer nos próximos dias, obviamente vocês saberão eu só não posso adiantar aqui agora mas, não vai ficar só na entrega do TCU a documentação, o dossiê foi entregue no TCU, mas não vai ficar só nisso outras coisas irão acontecer a Operação Pega Safado Parte 2, ela não precisa seguir os moldes da Operação Pega Safado Parte 1 ela pode e ela deve ser um pouco diferente primeira coisa, a gente não vai pegar só deputados federais e senadores a gente vai pegar também os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos, vice-prefeitos vamos também pegar órgãos públicos enfim, vamos abrir um leque de opções, o máximo que for possível e aquilo que vocês conseguirem levantar e vamos colocar na Operação Pega Safado não importa quem seja, não importa se é órgão ou se são pessoas nós vamos denunciar aquilo que tiver que ser denunciado o que eu quero fazer também neste vídeo é um pedido para vocês me ajudarem, assim como vocês me ajudaram na Operação Pega Safado 1 é o seguinte um passarinho verde não posso falar o nome da pessoa por questões de segurança um passarinho verde me disse que existe uma máfia que envolve vários políticos e funciona da seguinte maneira todo mundo sabe que as empresas precisam de CNPJ para poder funcionar o CNPJ funciona para a empresa assim como o CPF funciona para a gente só que diferentemente de pessoas o CNPJ, as empresas, elas podem ser vendidas o CNPJ pode ser vendido então quando é vendido é feita uma alteração contratual e essa alteração contratual ela aparece no Cadastro de Pessoa Jurídica no próprio CNPJ informando a data desta alteração veja bem esse passarinho verde me disse que esta máfia tem por finalidade comprar CNPJs essa máfia compra este CNPJ faz a alteração para trabalhar para determinados políticos espalhados pelo Brasil inteiro só que essa máfia ela não tomou um cuidado que deveria ter tomado para não ser descoberta todas as alterações contratuais foram feitas num único dia portanto o que eu quero de vocês vamos levantar as empresas que trabalham com divulgação de atividade parlamentar eu quero que vocês pesquisem os políticos da sua cidade da sua região ou do seu estado no máximo do seu estado e comecem a destrinchar o CNPJ das empresas que são contratadas por estes políticos e pagos pela maldita verba indenizatória a CEAP localizem estes CNPJs com a alteração contratual datada de 3 de novembro de 2005 e vocês vão mandar para mim através do e-mail operação pega safada arroba gmail ponto com vocês vão mandar o nome do político e logo em seguida CNPJ bem gente eu fiz uma pequena pausa no vídeo para fazer esse pequeno tutorial para ajudar nessa busca por CNPJ que teve essa alteração em 2005 você vai abrir então a planilha do Corrupt Hunter está aqui aliás Corrupt Hunter se você estiver assistindo por favor atualize a planilha para a gente poder continuar o nosso trabalho mais atualizado bem você vai vir aonde? você vai vir em divulgação da atividade parlamentar aqui você vai ter aquela listagem que você já viu essa planilha tem enfim você vai clicar aqui do lado do deputado nessa setinha para baixo vai desmarcar a opção selecionar tudo e vai marcar quer dizer você vai marcar o seu o parlamentar que você quer olhar nesse caso aqui eu estou olhando o Adrian que eu já vi que tem um caso deste e aqui vai me aparecer então todas as empresas que fizeram algum tipo de serviço para este deputado eu venho aqui então em nota seleciono clico aqui em cima de nota e venho aqui classificar de Z a A ele vai me classificar essa numeração das notas fiscais das maiores para as menores por que isso? porque as empresas que a gente está procurando são empresas mais antigas então dificilmente ela vai ter emissão de nota fiscal com numeração baixa as numerações serão todas altas então a gente vai pegar aqui a gente tem as maiores para as menores então eu vou pegar esse aqui que eu já vi e vou clicar com o botão direito copiar vamos lá no site da receita eu vou deixar salvo para vocês vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link aqui eu vou colar vou acrescentar um número zero antes porque eu sei que está faltando um número aqui então quando falta a gente coloca um zero à esquerda e aqui a gente vai escrever esses caracteres de segurança aqui está então o cartão CNPJ e aquilo que eu falei para vocês a empresa está aqui ela foi aberta no dia 26 de janeiro de 1999 e ela foi alterada no dia 3 do 11 de 2005 que é justamente a data que eu quero que eu preciso que é justamente o que parece ser a coisa da máfia lá então o que você vai fazer clicar no print screen quer dizer eu vou apertar o print screen do meu teclado ele vai colar toda essa tela e eu vou no paintbrush não preciso usar nenhum programa de edição de vídeo sofisticado basta o paint porque a única coisa que você vai fazer é selecionar o CNPJ aqui e cortar pronto está aqui o CNPJ e você vai salvar então como esse deputado que a gente viu é o Adrian então eu vou colocar o nome de Adrian até já coloquei aqui Adrian underline CNPJ então você vai colocar o nome do político que você olhou underline CNPJ vai salvar e vai mandar essa imagem para mim e essa imagem então eu vou documentar vou criar o dossiê e vou entregar na Polícia Federal agora vamos continuar assistindo o vídeo então nós temos uma tarefa vamos levantar os CNPJs das empresas que supostamente fazem parte desta máfia bom e para que a coisa se expanda mais por favor clique no joinha divulgue este vídeo nas suas redes sociais vamos espalhar vamos transformar isso em uma coisa viral para a gente mostrar para esses senhores de paletó e gravata que não honram os votos que eles recebem de que nós réis mortais podemos sim botar o dedo na cara deles e dizer você é um safado falou gente é isso aí muito obrigado e até mais se tudo é útil útil tudo é obra e ruína o que sobra é o que guardamos nosso lixo é nossa sina o que sobra é o que guardamos nosso lixo é nossa sina o que sobra é nossa sina